Temos a arte para não morrer da verdade. E a verdade é que muito provavelmente eu nunca vou comandar minha própria nave espacial, sair do Sistema Solar ou ter um romance com um alienígena nerd e sexy. Ou com a Ivone Strahovski. Agora, quanto da viagem espacial de Mass Effect é ficção e quanto é possibilidade. Vamos conversar um cadinho? A viagem espacial é um sonho de longa data da humanidade. Atualmente nós seres humanos já temos o domínio do envio de satélite para órbitas ao redor da Terra e até para sondas em diversos locais do Sistema Solar. Além disso, já conseguimos enviar e trazer de volta foguetes tripulados até a Lula. Porém, naves tripuladas com capacidade de fazer viagens mais longas ainda são um desafio que muitos pesquisadores, empresas e até governos têm se dedicado a superar. Especialmente em países onde a pesquisa científica é valorizada. Mas enquanto nós não temos a possibilidade de ir fisicamente explorar o espaço e vivenciar essa experiência pessoalmente, é a arte que me permite que a gente tenha esse gostinho. Até por isso, viagem espacial é um tema que é muito popular na ficção científica e, pessoalmente, é um dos meus temas favoritos. Não é à toa que nos três vídeos que eu já produzi aqui para o Primada Falante sobre o universo de ficção e também lá no Clube da Toalha, todos eles até agora foram sobre universos que envolvem viagem espacial. Mass Effect é uma trilogia de games consagrados de ficção científica. Eu sou um fã publicamente confesso de Mass Effect, já falei isso várias vezes. Não estou sendo patrocinado para falar isso, pelo menos não ainda. No caso de Mass Effect, a gente observa duas formas de viagem espacial durante o jogo. A primeira é a viagem com naves espaciais, que já é sagrada no universo de ficção. A segunda são os Mass Relays, que eu vou traduzir ao longo desse vídeo como Relays de Massa. As naves espaciais cobrem a viagem dentro de sistemas planetários e também entre sistemas estelares vizinhos. Astronomicamente, a gente poderia dizer que as naves espaciais servem para viagens mais próximas. E aqui capricha no tamanho das aspas nessa palavra próximas, porque a distância entre dois planetas já é uma distância giganteza, que dirá entre duas estrelas. Eu já abordei isso no vídeo anterior, o link vai estar na descrição. No caso de Mass Effect, se você quiser ir, por exemplo, da Terra até a Lua, você usa uma nave espacial. Se você quiser ir da Lua até Júpiter, você usa uma nave espacial. Se você quiser ir até Alpha Centauri, que é o sistema de estrelas que está mais próximo do Sol, e está a uma distância de 4,2 anos-luz daqui, você também vai de nave espacial. E em todos esses casos que eu falei aí, você faz essas viagens em questão de horas. Agora, se você quiser sair de uma região da galáxia até uma outra região, outro setor da galáxia, aí você precisa atravessar um relé de massa. O relé de massa é basicamente, em termos simples, só para começar esse vídeo, um equipamento pelo qual você passa, e ele te teletransporta para um outro relé de massa em um outro setor da galáxia. Vamos primeiro então analisar aqui as naves espaciais. Só essas naves espaciais de Mass Effect já são uma tecnologia muito além das nossas expectativas mais otimistas, até ingênuas de tão otimistas para o mundo real. Elas conseguem cumprir distâncias astronômicas num prazo quase infinitamente menor do que a própria luz consegue percorrer. No universo do jogo, a descoberta do elemento zero e do efeito massivo, permitiu o desenvolvimento de tecnologias que são capazes de diminuir ou aumentar a massa em uma certa região do espaço. Por exemplo, com o efeito massivo, você consegue alterar a sua massa de 70, 80 quilos para 5, sem fazer dieta, sem nada, olha que maravilha. E entre as muitas possibilidades que isso abre, entra a viagem em velocidades altas. Carros de Fórmula 1, por exemplo, que precisam atingir velocidades muito altas, variaram a massa deles nos últimos anos entre 600 e 700 quilos, isso já sob o protesto de alguns pilotos. Existem casos onde a própria montadora perde para que o piloto perca peso para a próxima temporada. Já carros de passeio ou de carga, que não precisam ser tão rápidos assim e têm outras funções mais importantes, podem pesar mais de uma tonelada em muitos casos. Essa diferença é porque quanto mais leve for o carro, mais fácil é acelerar esse carro, menos potente precisa ser o motor e também menos combustível você precisa usar. Então imagina que você consegue pegar um carro de Fórmula 1 e reduzir a massa dele para 300 quilos, sem perder a potência do motor, sem perder a capacidade de combustível e outros componentes dele. Você consegue acelerar ele para velocidades muito mais altas e manter ele na corrida por muito mais tempo sem abastecer, porque abastecimento é um grande problema, especialmente em viagens tão longas como a viagem espacial. Isso porque se você precisa fazer uma viagem em um foguete que vai levar anos ou até décadas, você vai precisar de combustível durante todo esse tempo para direcionar a sua nave. Só que combustível também tem massa, então quanto mais combustível você coloca, mais você está dificultando o trabalho que o motor vai ter para acelerar seja um carro, seja um motor, seja uma nave espacial, seja qualquer coisa. E aí vira esse cálculo de custo-benefício, a procura por combustíveis mais eficientes, por um design que carregue uma quantidade otimizada de combustível e também no caso da exploração espacial, todos os equipamentos que precisam ser levados. Além de tudo mais, a tripulação que vai ser necessária e aí todos os outros aparatos que você inclui quando você fala que vai levar uma tripulação, além das ferramentas para manutenção, enfim. Gera uma complicação grande no seu projeto. Então conseguindo magicamente reduzir a sua massa, você consegue com muito mais facilidade construir naves muito maiores e muito mais velozes. Comparando com as nossas possibilidades de hoje, essa tecnologia já seria um avanço de, sei lá, 300, 400 anos da nossa tecnologia. No mundo real, esse tipo de tecnologia já permitiria a gente começar e acelerar muito uma exploração espacial realista, nada comparado aos jogos, é claro. O problema é que só você reduzir a massa de um objeto não permite que você viaje em velocidades mais rápidas que a da luz. A massa é resistência à mudança de movimento. Então a gente costuma pensar que quanto menor for a massa, mais rápido a gente consegue ir até a velocidade que a gente quiser, como por exemplo o caso da Fórmula 1. Se você diminuir a massa ao máximo, você vai cada vez mais rápido. Só que isso não está correto. No nosso universo, objetos sem massa não viajam em uma velocidade infinita ou em qualquer velocidade. Eles viajam na velocidade máxima possível dentro do espaço-tempo, que é a velocidade da luz. É por isso que ondas gravitacionais viajam na velocidade da luz. Qualquer ente físico que não possua massa vai viajar nessa velocidade. Além de tudo, quando você começa a atingir velocidades próximas à velocidade da luz, o tempo começa a passar diferente para você, que está dentro da nave, e para quem está na Terra, por exemplo. É o fenômeno da dilatação temporal. Então se você foi voltar de um certo lugar em dois anos, por exemplo, para você, aqui na Terra já vão ter se passado 50 anos. E se você quer um herói que resolva uma crise galáctica, você precisa encontrar uma solução que fuja desse efeito físico. E em Mass Effect, essa viagem é tão rápida que você pode até se dar ao luxo de ir e voltar em diversos satélites e planetas para procurar armas, equipamentos e upgrades para você, ou então para você trocar eles por Omnigel. Então as naves aqui precisam resolver esses pepinos. Ir de um sistema estelar até o outro, gastando apenas algumas horas nesse processo, sem atingir velocidades altas para evitar a dilatação temporal, e ainda conseguir carregar a quantidade gigantesca de equipamentos, tripulação e até um tanque de exploração terrestre. Então vamos tentar resolver esses problemas. Aqui para a gente, qualquer tipo de tecnologia que envolva atingir velocidades muito altas, não é muito interessante por conta da dilatação temporal. A saída aqui então para as naves espaciais, não é se deslocar em velocidades muito altas, e sim encurtar as distâncias a serem percorridas. As naves espaciais de Mass Effect precisariam de uma tecnologia semelhante à dobra espacial de Star Trek. A dobra espacial seria como se o acelerador do carro, ao invés de acelerar o carro, encurtasse a distância da estrada. Então se o carro tivesse que percorrer 100km de distância, aconteceria o seguinte, quando você pisar no acelerador do carro, que precisaria mudar de nome, porque ele não vai mais acelerar o carro aqui, ao invés de deixar o carro um pouco mais rápido, o que ele faria seria comprimir o espaço à frente do carro e expandir o espaço atrás do carro. Dessa forma, do ponto de vista do carro, ele estava em repouso o tempo todo. Se você olhar no odômetro, o carro não percorreu os 100km. E ainda assim, ele atravessou os 100km de distância. Com o detalhe que além das dimensões espaciais, você estaria também comprimindo o tempo, que é a quarta dimensão. Porém, não dá para ilustrar e nem para a gente imaginar essa compressão. Porém, considerando que você consegue em algumas horas viajar anos-luz de distância, isso seria muito mais do que só uma pequena compressão. Você estaria basicamente comprimindo tanto o espaço-tempo que você está criando pequenos atalhos no espaço-tempo ao longo da sua jornada. Ok, muito legal, muito bonito, muito interessante de se imaginar, mas existe essa possibilidade fisicamente falando? Em 1994, foi exatamente essa pergunta que o cientista mexicano Miguel Cubierre resolveu fazer. Inclusive, o artigo dele tem no título Warp Drive, que é dobra espacial no idioma original de Star Trek, em inglês. Eu não sei vocês, mas eu acho glorioso que tenha os cientistas ativamente pesquisando como tornar realidade os nossos universos de ficção científica favoritos. Ok, mas para quem você faz esse tipo de pergunta? Como investigar se dá para você comprimir a malha do universo de forma a percorrer distâncias mais rápido que a luz? Bom, na física, você procura a teoria científica mais bem estabelecida que melhor descreva a geometria do espaço-tempo e como ele se comporta em certas condições. Nesse caso aqui, então, você vai trabalhar com a relatividade geral. Esse processo, esse cálculo, é parecido com o cálculo que previu a existência de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais foram previstas da seguinte forma. Foi proposta uma forma de resolver a equação da relatividade geral. A solução final que foi obtida é válida pelo formalismo matemático, porque uma equação pode ter várias soluções válidas. Resta, então, agora investigar o que isso significa fisicamente, o que essa solução está apontando na natureza. Nesse caso, a solução indicava que deveriam existir perturbações na geometria do espaço-tempo em certas condições físicas, como, por exemplo, quando acontece a fusão de dois buracos negros. E essas perturbações são o que a gente chama de ondas gravitacionais. Foi previsto, então, pelas contas da relatividade geral, que caso acontecesse esse fenômeno físico de dois corpos muito massivos se fundindo, aconteceria esse efeito físico das ondas gravitacionais. E em fevereiro de 2016 foi confirmada a primeira detecção física experimental direta de ondas gravitacionais. Ou seja, o cálculo com a relatividade geral previu que existia um fenômeno físico que a gente nem conhecia. E nem conheceria se não fossem as contas falarem, ó, existe esse fenômeno aqui. Aqui a coisa é parecida com a diferença que o Kubi-R não propôs uma forma de resolver a conta para obter uma solução e aí tentar entender o que essa solução implicava na natureza. O que ele fez foi, ele traduziu matematicamente uma situação física esperada e aí resolveu a equação para ver o que é que a relatividade geral exige para que a gente consiga obter essa situação física proposta. Ou seja, ele propôs nas contas da relatividade geral uma solução que fosse uma compressão da geometria do espaço-tempo que permitisse essa viagem acima da velocidade da luz. E aí ele encontrou o que é que a natureza exige que a gente tenha fisicamente para que isso possa acontecer. Seria tipo o seguinte, você tem uma equação que é x². Você pode propor soluções e ver o resultado e também ver se elevado. Por exemplo, você pode propor que x é igual a 10. E aí resolvendo essa conta você vê que 10 vezes 10 é igual a 100. Ou então você pode propor, na verdade, o menos 10. Menos 10 vezes menos 10 também é igual a 100. É claro que esses exemplos que eu dei aqui são só didáticos. Eles são infinitamente mais simples do que as contas de álgebra tensorial que a gente tem na relatividade geral. Então, basicamente, a UQBR propôs uma descrição da geometria do espaço-tempo que consistia de um referencial que eu vou chamar aqui de nave espacial até porque é assim que ele também chama no artigo dele que estaria sendo carregado por uma compressão muito grande do espaço à frente dela e empurrada por uma expansão muito grande atrás dela. Ou seja, o espaço se cumprime no sentido para o qual você vai e se expande no sentido do qual você está partindo. E ele impôs nas contas dele que a causalidade não fosse violada localmente do ponto de vista da nave espacial. Ou seja, do referencial da nave não está acontecendo uma viagem acima da velocidade da luz. Já quem está fora da nave, quem está fora desse referencial percebe essa nave percorrendo distâncias gigantescas muito mais rápido do que a própria luz. Na verdade, quem está fora da nave só vê a nave desaparecendo, né? Porque não dá nem tempo de você observar ela mudando esse movimento dela. Tudo isso sem que a nave sofra grandes acelerações e, consequentemente, sem que ela sofra dilatação temporal. E o que ele encontrou é que essa solução é plausível. Pelo menos matematicamente. O problema de você resolver uma conta em física dessa forma propondo uma solução final e depois ver quais são as condições iniciais que você precisaria é que a sua solução pode até dar certo matematicamente mas não tem nenhum significado físico. Por exemplo, você propôs que x² é igual a menos 100. Para resolver essa conta, você precisa do artifício matemático que é o número imaginário. E aí já fica duvidoso se esse número, de fato, tem uma representação no mundo físico. Vamos supor, por exemplo, que esse seu x equivale a laranjas. O que é uma laranja imaginária? Então, fisicamente, não são todos os casos em que dá para você dizer que existe uma correspondência física. No caso da métrica de alco-cubi-R, o problema que você encontra é que, para obter essa dobra espacial, você precisaria de massa negativa. E muitos físicos vão argumentar com você que massa negativa não significa nada. E como na física existem algumas outras forças que aceitam o sinal negativo, isso costuma gerar uma certa confusão nas pessoas. Porque quando a gente aprende lá em eletromagnetismo que existe carga negativa e positiva, nem sempre é explicado o que significa ser negativo e ser positivo. Esses sinais significam, basicamente, que a carga eletromagnética vai interagir com os mesmos campos e com os mesmos entes físicos. Só que essas interações têm resultados diferentes, principalmente em relação à direção e sentido, dependendo do tipo da carga. Se você tem uma esfera com carga positiva e aproxima outra com carga positiva, ela se repete. Já se você aproxima uma com carga negativa, aí ela se atrai. Então você muda o sentido do movimento que uma provoca na outra. Ou seja, mesmo as duas tendo uma carga, você consegue um efeito de atração, num caso, ou de repulsão, no outro. Já no caso da massa, a gente não tem essa propriedade. Um corpo com massa atrai outros corpos com massa. Ponto. Fisicamente, a gente não conhece um outro tipo de massa que, ao invés de atrair, repele o outro corpo. Mesmo a matéria escura, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, não tem essa propriedade. E a mesma coisa para as antipartículas, ok? Isso é só a massa gravitacional. Tem também a massa inercial, que fisicamente tem uma diferença muito pequena entre as duas, mas são, tecnicamente, duas coisas diferentes. A massa inercial é uma medida de resistência ao movimento. Colocar um sinal negativo ali para a massa não significa nada. Então, para que essa solução de acubierre funcionasse, ou funcione, quem sabe, um dia, a gente precisaria de um tipo de matéria exótica. E atenção, eu não estou dizendo que a gente precisa encontrar uma matéria que vai causar esse efeito de repulsão em outra. É uma matéria exótica, a gente nem sabe o que significa esse sinal de menos, se de fato existe essa matéria exótica. Esse nome, matéria exótica, é um outro nome para matematicamente existe, mas fisicamente, muito provavelmente não, talvez sim, não temos ainda evidências que apontem que exista. É aqui que talvez o elemento zero do universo de Mass Effect entre na jogada. Se ele for um elemento com essa propriedade exótica, que não tenha sido muito tão boa. E o seguinte, não tem uma matéria exótica, ele tem mais um elemento maior bonito. Ele tem mais um elemento que esse conheço.